Youtube As aventuras dos irmãos Super Mario E hoje falam para Mario Luigi O carro de corrida mais famoso do mundo Desaparece Episódio 1 Deixe seu like 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 Muito bom, muito bom. 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 O que é que você fez aqui? Aham. Nossa. Tá quase perfeito, Mario. E o seu? Tá quase pronto? Ah não. Vou ter ainda essas pecinhas aqui. Luigi, o que que é que você fez? O que que é aquilo? A televisão parou. Vamos ver o que é. O que está todo mundo? A terra dos brinquedos vai ser atacada. Pelo Rei Copa. E aí, Lasclela? Nós vamos comer Copa? Ah, baixei e você acabou. Ah! Uh! Luigi. Vamos assistir um bocadinho. Vamos. 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 Vamos assistir. O canal que a gente ama. Carros de Corridas. Enquanto isso. Mario e Luigi. Foram assistir. Corrida de Carros. O canal. Tô, 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 tô. Bota no canal fora. Vou de corre a mesma, o canal. O canal. O canal é este. Fica. Tinha. Vamos começar. E agora, o carro número 1 está andando O carro número 19 está andando O carro 0 estava andando O carro 53 está andando Mas espere, onde estão de novo? Então, roubemos esse canal Porque a Dinoco está sumido Exatamente, gente Esse carro aqui está desaparecido Espero que vocês encontrem o carro desaparecido Dinoco Encontrem ele rápido Porque senão, a corrida acaba Sinto muito, a internet está errada Põe em conta E isso não é nada possível Mas ainda bem que a gente pode assistir O que? Precisamos Rápido Pega suas Vamos com o meu clute Recopa É aquilo onde a gente errou Sinto muito aqui, gente Clum, clum, clum O carro de novo O que? Mário e Luiz Estão chegando para o meu castelo Copa Eu tenho uma esposinha para eles Vamos lá Copa Bom Ah Dead Bear, eu te salvo, Dead Bear! Toma um pau! Que bom! Seu tolhê! Esse que é meu fogo! Oh não! Luigi, você vai ter que derrotar com ele! Tudo bem! Ui! 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 Me diga de que está rápido! Eu sei! Eu vou dizer! Ui! 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 E agora? Socorro! Socorro! Ui! 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 Encontramos! O carro lá de noco! Ui! Muito bom! Ui! Se vocês querem que essa parte continua, a parte 2, deixe seu like! Então! A família Palmeiras está um pouquinho fraca! Nós temos só 4 likes inscritos! A gente tem que chegar até 50 mil likes! Para continuar esse vídeo! Só assim que eu vou revelar quem sou eu! Tudo bem? Adeus! Fui! Fique com Peppa! Pig!